Oi papai, já começando o vídeo em clima de Natal Tô ficando com o serrote ainda, pô Sério? É Nossa, é mesmo E começando esse vídeo aqui na Praça da Independência A Praça Principal de Mérida Diz que é uma das maiores do México Cuidado pra atravessar a rua Tem nem pra que lado eu vou Estamos perdidos, então para aí Bora junto, já se inscreve Porque esse vídeo vai ser tiro Como o pessoal aqui fala, vai ser muito bom E assim espero Bora, bora, bora Deixa o like Vamos ver as ruas e depois o mercado Vamos experimentar alguma coisa bem típica daqui E conhecer o que? Uma igreja, uma catedral Aqui também é bem falado os museus E Mérida é um ponto de parada Pra quem vai ou volta de Cancun Também é um ponto de partida Pra quem busca os cenotes Porque Yucatán é o estado onde tem mais cenotes Além do Titi Itza Que é uma das sete maravilhas Aqui atrás de mim aqui é o prédio do governo De Mérida Capital de Yucatán O cheirinho aqui tá bom, hein? Churros Só que o recheio do churros é por fora Não é recheio, é cobertura E fazendo uma pesquisa A gente ficou sabendo que Mérida É a cidade mais segura do México Será? E aqui é a fachada do hostel que a gente tá Lá em Mérida A localização é muito boa A gente tá agora aqui a um quilômetro Um quilômetro e pouquinho Porque pra lá a gente tá indo agora Mérida 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 Expectativas versus realidade, né? Hoje é um domingo e achamos que ia estar bem tranquilo A maioria das coisas fechadas, mas por aqui, ó Está aparecendo a 25 de março, para quem conhece no Brasil Só que, com muita segurança, é o que dizem por aqui Realmente a gente vê em toda a parte polícia passando E talvez seja assim porque é época de Natal, né? Semana que vem já é o Natal Então acho que como no Brasil as pessoas saem para fazer suas compras E aproveitam o final de semana para isso E vocês sabem que a gente fala mesmo É as nossas impressões, né? E pode variar de acordo com o tempo que você estiver aqui Ou já esteve aqui Ou para você, o que foi Mérida Para nós está sendo bem chocante, diferente do que eu imaginava Lá dentro do hostel estava muito tranquila Muito, 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 eu não imaginava que ia estar tão cheio assim, né? E é isso Por outro lado, é bem animado Para quem está saindo as compras, uma loucura E o lado triste disso, como toda cidade grande É que a gente vê muito pedinte E principalmente senhores de idade Como a gente mostrou também agora há pouco Criança, vendendo as coisas Isso não é só aqui não Passa em várias partes do mundo, né? Pelo menos nos 16 países que a gente passou Em todos os dias E a gente está falando que Mérida é tido Tido que fala aqui? Tido, né? Tido Que é divertido Que é, oh, que bacana Porque é esse contraste Uma mistura muito louca mesmo De turista, pessoa local Imagine o dia de semana, hein? Hoje chegamos numa parte boa aqui, hein? Na praça principal E aqui a gente vai comer E experimentar alguma coisa Uma comida bem típica Um lanchinho bem típico Que eles falam que aqui é a Cotinita Pilbio Ou o Kiwi Que é algo que é diferente Do que você vê no resto do México Eu estou atrás do Kiwi Mas tem de tudo aqui, ó Tem taco Tem bastante quantidade de coisa E turista também, né? Os tacos não podiam faltar Ali do lado Ficam os artesanatos Aqui eu estou procurando O Kiwi aqui não tem Eu estou bem curiosa Eu sei que é batatinha frita Mas o que é isso aqui em cima Será, hein? Tem banana também Deixa eu perguntar Perdão O que é essa ali? O que tem, né? Saticha Quanto custa? 90 Graças É salsicha mesmo Só que é salsicha frita E custa 90 Cerca de quase 30 reais Um copinho desse Copinho De pura gordura Ah, não, não Vamos pular, vamos Aqui tem os churros Olha os churros também Bem diferente Não é recheado Como a gente vê no Brasil Quanto valem os churros? 50 Sobremesa Tem churros Churros está bacana 50 Olha, mas vamos ver Todos aí A gente não aguenta Ok Vamos ver Quem vai ganhar primeiro E as batatinhas Com salsicha Tem uma variedade Imensa De pimenta Molinho Para servir Esse aqui é um bolinho Também com salsicha E olha só Que a gente encontra Muito por aqui O geladinho O chup-chup O sacolé Diversas são as formas De chamar ele aí no Brasil E aqui é chamado de bolis E para aproveitar Que a gente está pela praça A gente já vai conhecer A feirinha de artesanato Com suas variadas banquinhas Na feirinha de artesanato Na feirinha agora a gente parou Para comprar uma coisa Que eu estou precisando E não via Própolis Essa banca É todos os produtos A base de mel Mel e baunilha Que tem aqui também Tem mais coisinhas Mas principalmente o mel Essa é a balinha de roma Olha Passiflora Essa São produtos naturais Bem bacanas Sabonete de arroz De própolis Tem creme E esse própolis Ele é misturado já no mel Mas o que eu estou levando É esse pequenininho aqui Concentrado Para aumentar a imunidade Graças E por aqui Vários artesanatos Muita, muita peça de roupa É típico a gente ver por aqui Essas estampas florais Como a gente via na Guatemala E olha que bonitinho Agora os brinquedos de madeira aqui Que chamaram nossa atenção Olha isso aqui Que lindeza, né? Olha esse aqui Parece um boliche feito É, deve ser, né? De pino Tudo de madeira Estamos mirando Muchas gracias Tudo de madeira Tudo de madeira Aviãozinho Pião Olha o batman Aqui, olha o carrinho do batman Que trabalho incrível E esse bordado é todo feito à mão Acho que o que muda São os formatos das flores Se eu não me engano Alguém que souber Me corrija aí Mas a gente viu em outras partes Como Chiapas Oarraca Guatemala Tinha bastante floral Tem a opção de pegar esses ônibus Para fazer um tour Acho que é um tour guiado Bem bacana E chegamos onde a gente mais queria mostrar para vocês Que é a Catedral de Yucatan Majestosa mesmo Muito grande A Catedral, ela fica em frente Da Praça da Independência A principal palhaça Que é mais movimentada E o pessoal falou que a noite também está linda É bem bagalada Em volta dela Rola bares Música Para quem gosta do agito da noite Mérida tem uma noite Uma vida noturna Agitada Então em frente com a praça Está a Catedral Essa praça é cheia de loureiros Como eles falam Que é uma das maiores aqui do México Essa praça Tem várias sombrinhas Banquinhos Tem wi-fi gratuito E bora lá Vamos ver como se pode entrar Olha do lado também tem esse passeio lindo Ixi Acabou de fechar o portão Não Que horas? Oi? Não mais Só lá amanhã Amanhã? Que graças E ela é muito bonita Vamos ver se vai poder filmar aqui dentro E aqui a gente vai deixar pra falar um pouquinho depois Agora é momento de silêncio e respeito, né? São raros as vezes que a gente entra dentro de uma igreja Mas essa catedral realmente mereceu a gente entrar e mostrar É incrível Olha isso Esse teto Paga na saída Paga? Não, não paga não, Fá Que preguei? Ai, seu povo Olha aí, estranho que ela tem várias pregas lá em cima O significado dela A gente vai pesquisar Pra falar um pouco mais Mas o que é interessante é Provavelmente é da antiga igreja Antes de erguer a catedral Olha o tamanho desse sino aqui Em Mérida, ela foi construída Em cima de uma cidade maia, né? Então aqui tudo era território maia E até hoje A gente escuta Tanto o idioma espanhol, né? Quanto o maia por aqui Isso aí Tem outras coisas ali Velho ali Antiguidade não falta por aqui não A arquitetura tá incrível São construções estilo espanhol O quanto a sonoridade mistura É uma mistura caribenha É um mix E descobrimos que esse passeio Do ladinho da catedral Se chama Monterro Muito bonito, por sinal Olha as horradras Esse daí parece uma pizzinha Presunto, queijo Eles colocam até aquele queijo chique Qual que é o... Que eu gosto Queen cheese, né? Mas a diferença é que a... Horradra, não sei É adocicado, né? É adocicado em cima, exato Olha aqui, tem o kiwi E a chave Não, não, só o kiwi mesmo E esse, o que é? É doce ou salgada? Salgadito Salgadito? Não tem recheio, não tem recheio o kiwi Que doideira É bem gostosinho Mas a gente tava com muita vontade E esperava que era com carne moída Até achei que era recheado Quando eu vi o oco Mas não tem nada E é tipo Puro Puro trigo, né? Acho que não vai carne Não, mas saboroso Saboroso Quando eu tiver no Brasil Nunca mais vou reclamar Que o kiwi tem pouca carne Se eu falava que aí só tinha trigo Imagina esse daqui E é durinho, durinho Custou 15 pesos Menos de 5 reais Tá valendo E a gente saiu em busca do mercado Sabe como a gente curte O mercadão central Mas vamos ver Se ali vai rolar Como nos outros lugares Como tá dizendo Comida e tudo mais A gente achava que era ali Que tá mais ajeitadinho Uma coisa mais antiga Mas pelo jeito ali é só É só a façada, né? Entramos no mercado Entramos aqui Vamos ver como é que é Esse prêmio aqui Pelo jeito tem muita coisa fechada, né? Tem muita coisa fechada, né? Muito box fechado E toda essa parte aqui A gente tá São de joias Prata, ouro Folheado Tudo isso E confesso que tô bem perdido aqui Bem perdido Vamos ver Onde é que não vamos sair aqui Cheiro de comida Tá Acho que serve na parte E chegamos, ó Onde queria Na parte da comida Tem ceviche Pelo jeito O cheirinho de peixe É que predomina Já que a gente tá tão perto Da praia, né? E aqui é peixe mesmo Tanto peixe fresco Quanto peixe Como pronto pra servir E saímos fugidos do mercado Porque Infelizmente não encontramos A parte que gostaria De alimentos Como a gente tá Atrás dessas Alcutinitas Até agora nada Nem vi fruta Nem verdura Acho que Ou é dia de semana Sim, muita gente comprando Não sei Bagunçou até minha mente Tanta gente Não, e fala aí, Fábio Você fica Tem uma alfobia, né? Não, não Não gosta Muita gente Pra mim já não vira Aqui vocês vê Aqui no fundo Esses arcos aqui Que a Ká mostrou Aqui, ó Esses aqui 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 Aí Esses arcos aqui É de onde vinham os grãos Os grãos ficavam guardados aqui E distribuídos pra cidade depois Provavelmente chegava no porto Em progresso Acho que tinha um porto Que tá perto daqui E o grão vinha pra cá Ou vice-versa, né? Plantava, colhia por aqui E estocava aqui E daqui Ia pra Europa Pra Muitas partes Sem comentários, hein? Vocês podem deixar aí seus comentários Já aproveita e deixa o like Isso ajuda muito A gente seguir adiante Vamos juntos Quem não é inscrito Se inscreve Bora pra Campu Partiu Cancun Partiu Cancun Sai ali da rua Ali, ó Nossa senhora Deus me livre E é muito barulho Muito ruído Muito, 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 muito Tem de tudo por aqui Tudo mesmo Lembra muito São Paulo Assim, quando eu ia na 25 Nossa, ó DVD DVD, olha isso Quanto tempo Eu vou lá chegar ao meu rosto Bom, vamos lá Vamos lá Um... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma